Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Virem à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Siga em frente. Virem à direita. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.